Vem em mim que eu apago o seu fogo Eu vou mostrar para você, eu vou ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha, você fica na frente, de nem ficar atrás Fiquei sabendo que você é muito gostosa, tudo isso que já foi, não lhe satisfaz Eu vou te pegar de jeito, esse é meu defeito, eu vou te mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Mas o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora, quero de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora, quero de novo Eu vou mostrar para você Eu vou ensinar como é que faz Vem mexendo a cinturinha, você fica na frente, de nem ficar atrás Fiquei sabendo que você é muito gostosa, tudo isso que já foi, não lhe satisfaz Eu vou te pegar de jeito, esse é meu defeito, eu vou te mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Mas o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora, quero de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Te quero todo dia, toda hora, quero de novo É isso aí pessoal Dinheiro do forró É isso aí Dinheiro do forró Quem indicou aí E fez essa foto Arte aí Foi a cantora Divulgação aí Silvana Braga Silvana Braga Divulgações aí Que fez essa foto Bacana aí Para o Dinheiro Do forró Se você está precisando De uma foto Arte E também Colocou as músicas Lá no palco É um site de áudio Para você mandar para mim Um abraço aí Para todo mundo do Braga A turma do Braga Tudo aí Da Silvana Braga Cantora Selma Vague E é o seguinte pessoal Se o pessoal das lives também Maria Elisângela Dinheiro José Todo mundo Que é o seguinte Se o Dinheiro do forró Atingir Esse vídeo Vai ser uns 15 minutinhos Se o Dinheiro Atingir No mínimo 5 mil visualizações Aí beirando Nós vamos fazer uma carreta Na live Beleza Ele é de Da cidade de Resplendor Em Minas Gerais Só que a gente não tem Né Nesse simulador Estamos saindo de Valadares Vamos até a Ipatinga Ali tá Um abraço aí Sucesso aí Dinheiro do forró Um abraço Silvana Braga Solta o tom Puxa o forró E safone Enquanto isso Eu vou tomar mais um Querido Pode encher o corpo Garçona De meio do forró Um novo desenho Do Brasília Ela foi embora O que é que eu faço agora? Chorar não resolve Pra beber Não tem hora Eu estou sofrendo Com essa dor no peito Eu tô bebendo muito Igual um trem sem jeito Por isso que eu bebo E eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo E eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo E eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo E eu fico assim Bebim, bebim, bebim Segura, trem feio Segura, trem feio Foi por causa dela Que a malvada me pegou Estou sofrendo muito Por esse grande amor Por isso que eu bebo E eu fico assim Bebim, bebim, bebim Bebim, bebim Música Puxa o fone, safone Enquanto isso eu vou tomar mais um queimão Pode encher o copo, garçona De meio do forró O novo desenho do Brasília Música Ela foi embora, o que é que eu faço agora? Chorar não resolve, pra beber não tem hora Eu estou sofrendo com essa dor no peito Eu estou bebendo muito Igual o trem sem G Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Dinei do Forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só Ela chegou com Dinei do Forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando Alô, só olhando Dos paredões Toca, nós somos veneno É Dinei do Forró Ela chegou com Dinei do Forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só Ela chegou com Dinei do Forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando 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 Foi na Praça Sete que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu faxiou Foi na Praça Sete que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu faxiou Indo pra Guarboa na minha motinha velha Eu estava azarado, veja o que aconteceu De longe avistei quatro policial Junto ali estava o sargento Marcelão Ele foi chegando com a caneta na mão E foi me revistando pedindo habilitação Eu já fui respondendo carteira e eu não tenho não Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Oh, meus amigos, sem carteira não dá não Foi na Praça Sete que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu faxiou Foi na Praça Sete que a polícia me parou Eu não tenho carteira e o bambu faxiou Indo pra Guarboa na minha motinha velha Eu estava azarado, veja o que aconteceu De longe avistei quatro policial Junto ali estava o sargento Marcelão Ele foi chegando com a caneta na mão E foi me revistando pedindo habilitação Eu já fui respondendo carteira e eu não tenho não Ele pegou minha moto e multou Ligou para o guincho e pro pátio levou Ele pegou minha moto e mutou, ligou para o guinche e pro pátio levou Ele pegou minha moto e mutou, ligou para o guinche e pro pátio levou Ele pegou minha moto e mutou, ligou para o guinche e pro pátio levou C.S.O. Estúdio, gravando o dinheiro do forró Bacana demais pessoal, dinheiro do forró, tamo junto Vamos ver se vai dar 5 mil visualizações, abraça aí Silvana Braga Se der 5 mil tem carreta na live, sucesso para todo mundo, valeu, fui